Hoje é dia de marcação cerrada. Com uma paixão que atravessa gerações na lida com o marchador, com certeza estamos falando de dom e tradição. A família do Tico é prova disso. Em casa e nas pistas, o sucesso é certeiro. Com vocês, Família Braga, no Marcação Cerrada. Poucas paixões superam o amor pelo nosso cavalo de sela. Se é que podemos comparar, é quase um amor familiar. Agora imagine você que algumas pessoas conseguem trazer os que mais amam para esse contato diário com o nosso marchador. Privilégio da família Braga, o Marcação Cerrada de hoje desembarca no Rio de Janeiro para conhecer o trabalho do Tico e das filhas Júlia e Carol na sexta exposição de Cordeiro. É cuidado e carinho com o nosso marchador transmitido por três gerações. Gelson Petronilho nem seria tão conhecido assim na raça, mesmo com uma vida inteira dedicada ao marchador. Mas basta chamar Tico Braga que pronto, o reconhecimento vem. A nossa marcação cerrada começa com o campeonato Égua Jovem de Marcha Picada. Logo após a volta da apresentação, Tico puxa a fila e mostra como a parceria com a Havana de Brotas está afiada. Posicionamento perfeito para a avaliação do jurado. E o resultado final da morfologia confirma a melhor égua parada da seletiva. Em segundo, 134. Em primeiro, 135. Essa égua é uma égua bem estruturada, né? Uma beleza muito... Ela é muito bonita. Boa parte dos segredos e dicas da profissão vieram de casa, ainda quando era criança. O professor, o pai. Eu acompanho ele desde criança em exposição. Não teve jeito. Desde novinho ele vinha para a exposição, principalmente em Cordeiro, foi as primeiras exposições que a gente veio. Eu fui nascido e criado no Mangalaga Machador, entendeu? Minha família hoje é a terceira geração no Mangalaga Machador. Veio meu pai, eu e agora as duas filhas, que uma se formou veterinária e a outra que é tocar o centro de treinamento. Então, estou tentando passar o bastão para ela aí nessa parte. Que me dá um prazer muito grande na vida, uma alegria. É desse prazer de ter meu filho e minhas netas na mesma profissão minha. Que não me deixa triste em hora nenhuma, só me dá alegria. Tudo que eu sei e aprendi, eu devo sair. Se eu te falar que eu tenho assim para trás, muito curso, muita coisa, não. Não tem. Foi tudo ali, pegando dele, olhando as pessoas trabalhar, aproveitando o que eu achava que deveria aproveitar. O que eu não aproveitaria também, não criticava ninguém e deixava para lá. E a história se repete. Se Tico aprendeu tudo que sabe com o pai, é ele quem passa os ensinamentos para as filhas. Ele me ensinou, na reprodução mesmo, muita coisa. Meu pai é um veterinário que não é formado, ele só não tem um diploma, mas ele sabe muito, passa muito isso para a gente. E lá a gente mantém sempre um bom diálogo, né? Tudo que precisa, assim, a gente está conversando para sempre chegar numa melhor forma. O sonho de fazer do amor pelo nosso cavalo de excelo ofício atravessou gerações. Durante muito tempo, praticamente a minha vida inteira, montando, já apresentei também cavalo em pista, só que eu tive que escolher. Então eu resolvi meio que descer dos tribos para cuidar dos cavalos. Hoje eu sou médica veterinária de reprodução. O centro de treinamento, o cetético Bragui, e a gente também tem uma central de reprodução, que é a central CDVET. Trabalhei eu e meu namorado, e é um trabalho em família, todo mundo envolvido. O tempo que a Júlia está montando a cavalo, meu pai está comigo mexendo com as egos, e às vezes também ela está lá mexendo comigo nas egos. Então, assim, é um trabalho em conjunto mesmo, em família. Sempre foi o meu sonho, né? Então eu corri atrás para isso, para ver se eu consigo, né? Que não é fácil, ainda mais porque eu sou mulher, e isso não é fácil mesmo, mas estou tentando, vamos embora. Eles estão sempre junto comigo, né? Isso é muito bom, meu pai e minha família toda. Eles estão sempre me apoiando, me dando oportunidade, isso é importante, né? Já que o bastão foi entregue à filha Júlia Braga, lá vamos nós acompanhar o Campeonato Cavalo Jovem. Voltamos com a marcha picada, dessa vez no andamento. E ela brilhou, mostrou que a genética da família Braga é mesmo campeã. Muita comemoração e título de primeiro prêmio. Já que o dia foi cheio, é hora de descansar. O dia seguinte promete. O sol nasce, com ele, as tarefas já tradicionais. Escova, banho e, claro, muito carinho com o marchador. Família Braga representada dentro e fora de pista, no Campeonato Égua Jovem de Marcha Picada. Dos seis conjuntos, ela logo chama atenção na seletiva. Uma última orientação do pai e professor antes do resultado final. E é a unha quem sofre com a ansiedade do anúncio. O alívio vem com a conquista de mais um troféu. Reservada a Campeã Égua Jovem de Marcha Picada, conjunto 137, aitiana da rodeio. Família mais uma vez reunida no pódio, mais festa e alegria. Mas o tempo é curto e a comemoração precisa ser rápida. Sabe com sensação de dever cumprido, com certeza. E agora não para, né? Já tá na correria pra pegar outro? Vou pegar outro agora. Qual que é a categoria? É... Égua de batida. Legal, a gente tá aqui e vai te acompanhar, tá? Boa sorte. Obrigada. Valeu. A expectativa aqui é grande. Campeonato Égua, seletiva forte, excelentes conjuntos e uma disputa que promete ser mais acirrada. O brilho nos olhos dos pais diz muito sobre a performance na prova funcional. As coisas andam bem e o caminho parece ser o do pódio mais uma vez. Mas no decorrer da prova, um detalhe fundamental tira o sorriso da nossa campeã. A integridade física da ela. Impulsora genial foi desclassificada por Claudicação. Família que vibra também sofre junto. A gente torce o tempo todo, né? A gente torce o tempo todo, né? Pra... Pra... Eu sei a dedicação dela. Ela dorme pensando no cavalo. Então assim, a gente quer que ela ganhe, que ela... É... Que ela conquista tudo aquilo que ela vem trabalhando. O coração fica naquela situação. Eu quero que ela aguente há bastante tempo pra me ver mais coisas das minhas netas e dos meus filhos. Entendeu? Que eu já tô velho, né? 75. Minhas netas e meus filhos só me dá prazer. Maior que as conquistas é a oportunidade de viver cada segundo ao lado da família. Mesmo longe de casa. Privilégio de poucos. A Júlia, com a primeira nacional, que a Júlia foi comigo sozinha, ela tava com 11 aninhos de idade. Cheguei na nacional, fiquei com ela dois dias comigo do meu lado. A peãozada, amiga, viu que era minha filha. A Júlia com 11 anos, eu soltei naquela nacional e todo mundo tomava conta. Entendeu? Então isso é muito bom. A amizade é muito boa no Machador. Família Braga e seu legado de amor. Uma herança enraizada na raça que herda como patrimônio o Mangalarga Machador. Meu pensamento é continuar com o CTE, mas encaminhar a Júlia nessa parte aí. Carol já está formada, né? O negócio dela é um ramo, a Júlia é outro. Então eu penso em encaminhar a Júlia e levar até onde eu puder. Enquanto eu puder estar do lado dela, eu vou estar. Das duas.